65, 65, Rubens Júnior, deputado federal Governador Flávio Dino, 65, deputado federal Rubens Pereira Júnior, 65, 65 Porque o Rubens Júnior é um jovem advogado e atuante na Assembleia Legislativa É um dos deputados mais atuantes e com a atuação dele na Assembleia Legislativa Ele foi eleito líder de oposição e vem desenvolvendo um trabalho muito importante Não só na Assembleia Legislativa, mas sim como em toda a região dos locais Fica a dica, 65, 65, Rubens Pereira Júnior, deputado de todos nós Voltar é muito fácil, é o seguinte, chega até a urna eletrônica, digite o 65 Aí você aperta a tecla verde e confirma!